Fala galera, eu sou o Brunotes. Nesse vídeo de PKXD a gente vai fazer um tutorial de bug pra você virar uma formiga. Cara, é muito simples esse bug, rápido e fácil. Bora fazer, mas você vai precisar de algumas coisas aqui dentro do jogo. Eu acho que muitos de vocês vão conseguir. Primeiro, deixa teu like nesse vídeo, se inscreva no canal, se não for inscrito, ativa o sininho e vamos nessa, maluco! Muito bem galera, vamos aqui pra fora, onde eu tô com... Mano, eu tô num servidor aberto até, ó. Tem uma galera aqui, tá a minha casinha aí, Hello Kitty. Não sei nem porque eu coloquei essa casa, mas vamos lá. Eu vou colocar essa casa aqui agora, Casa Shop Caldeirão, mas se você não tiver essa casa, dá pra você também fazer o bug, sem problema algum. Dá uma olhada só. Eu vou precisar de uma poção de ficar pequeno, certo? Vamos lá. Essa poção a gente faz, se você não tiver essa casa, você encontrando alguém dentro do servidor, ou se você tiver ganhado aí nos presentes do Halloween, da atualização que houve, Então você consegue fazer também, tá bom? Então você pega uma abóbora e pega esse chapéu. Se você me encontrar no servidor algum dia, eu posso colocar essa casa pra você fazer. Então, é abóbora, chapéu e depois vem aqui no Caldeirão e dá uma olhada só. Legal, eu peguei este doce aqui galera. Eu vou precisar agora colocar um pet montaria. A gente tem três pets montarias que são lá dos pet pods e vai ter os dois pets montaria, que vão ser através do Pass Premium, que vai chegar, e um outro pet, que tá chegando também a qualquer momento, se não já chegou, dependendo da data que você esteja assistindo esse vídeo. Vamos lá, vou pegar meu pet montaria agora. Galera, eu peguei meu unicórnio biscoito. Veja como é simples fazer este bug. Primeiro você vai fazer o seguinte, você vai colocar o seu modo bebê. Vamos lá. O modo bebê está aqui. Então a gente tá pequenininho aqui, que nem bebê. Veja a altura que eu estou. Eu estou basicamente na linha das pintinhas do pet unicórnio biscoito. Certo? Olha o que eu vou fazer agora. Dá uma olhada. Eu vou subir em cima do pet e vou tomar a poção aqui. Beleza? Nesse momento, perceba que eu fiquei realmente bem pequeno. Tá vendo aí? Eu tô bem pequeno, abaixo das pintinhas do unicórnio. E dá uma olhada só, galera. Pera aí. Quando esse tempo aqui acabar, o tempo da poção, você vai ver a mágica acontecer, ó. O tempo está passando e dá pra ficar menor do que isso. Você vai ficar literalmente uma formiga. Presta atenção. Dá uma olhada só. E o mais legal é que dá pra gente subir em cima do pet unicórnio biscoito. Ó, fiquei pequeno. Agora eu vou subir aqui, ó. Olha a altura que eu estou agora, galera. Tá vendo aí? Agora a gente vai fazer a mesma coisa. Não tem erro, ó. Eu pego aqui... Opa! Apareceu um elefante aqui no meio da minha casa. Acho que alguém vai entrar aqui dentro, senão já entrou. Agora eu vou pegar um outro. Vou colocar aqui agora. Dá uma olhada só. E vou consumir mais uma vez. Olha só. Agora, saca aí que eu fiquei ainda um pouco menor, galera. Olha como eu estou. Se você fizer agora a poção... Olha, o gato marrom encantador entrou dentro da minha casa. Acho que ele vai fazer uma mistureba, hein. Já vale engraçado também. Meu Deus, tá cheio de animais aqui dentro do PKXI agora. Espera um pouquinho. Eu vou acelerar um pouquinho o vídeo pra você ver como funciona. Beleza, galera. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma poção. Mais uma vez. Olha aqui. Vou colocar no caldeirão. E vou ficar menor. Vamos nessa. Olha o tamanho que eu estou agora. Agora diga. Você tá ou não está uma formiguinha? Meu Deus do céu. Olha isso, galera. E cada sequência que você vai fazendo, você vai ficando ainda menor. Cara, é da hora. Bug fácil e rápido. Não causa nenhum dano aqui ao jogo. Só pra você se divertir e brincar aqui com seus amigos. Agora vale uma coisa. Vale uma coisa interessante. Na sua tela, você está se vendo pequeno. Mas na tela do seu amigo, você está no tamanho normal. Legal? Ó, voltei aqui e ainda estou tecnicamente ainda menor do que o bebê. Eu lembro que o bebê ficava na pintinha do unicórnio biscoito. Pra você voltar pro seu tamanho normal, basta trocar aqui o seu outfit. Coloca o que estava antes mesmo. E agora eu voltei a ficar grande aqui dentro do PK-XD. Gostou deste bug? Simples, rápido e fácil. Não tem tanto mistério. Vê na tua mochila se tu tem esse doce. Se não tiver, vê quem tem uma casa como essa que você pode fazer aí essa poção de doce. Mas ainda tem uma outra forma de fazer caso ainda assim você não encontre ninguém com essa casa em algum servidor. Ou não tem essa poção. Bom, um outro passo que você tem que fazer, só que precisa um pouco de sorte. Se você vir aqui no meu PK-XD Builder, onde eu coloquei vários itens grátis pra vocês resgatarem e até fazer fotos legais com o Chroma Key. Vamos sair aqui um pouquinho da casa. Eu agora criei um mundo privado. Vamos que vamos aqui no PK-XD Builder. Você digita Brunat000. Agora vem aqui onde tem Chroma Key item grátis. Clica em jogar e veja só. Chegou aqui no Chroma Key, a mesma coisa. Pega essa poção, você só precisa ter sorte de pegar a poção aí do Halloween, que fique pequeno. Eu vou agora colocar mais uma vez aqui BB. Vamos ver se dá certo de primeira. Pequeno. Vou subir. Vamos ver. Não, ah, não deu certo. Eu fiquei aqui uma múmia. Eu vou tentar bem rápido pra vocês verem como funciona também. Até eu conseguir e volto com vocês no vídeo. Mais uma tentativa galera e vamos ver se funciona. Vamos nessa, hein? É agora. E... Olha aí. Deu certo pessoal. Consegui a poção aqui grátis, ó. Então nem precisa da casa. Agora vamos ver se eu vou conseguir ficar pequeno ainda, né? Em cima do Unicorn. Vamos fazer um teste. Vamos esperar a poção acabar. Ó, tá acabando. Eu nem vou editar essa parte do vídeo. Pra você ver que eu não tomei outra poção. Ainda tá correndo. A poção que eu peguei aqui dentro do Chroma Key item grátis. O meu mapa no PK-XD Builder. Tá bom? Bora ver, bora ver. Acabou, ó. Fiquei pequeno e vim pra cá, ó. Agora precisa só ter outra sorte de ficar pequeno de novo, mano. Ó, virei mantículo e não deu certo. Bom, galera. É isso. Bung simples, rápido e fácil. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal e ativem o sininho. Porque ainda vai sair código aqui do canal pra vocês. De gemas grátis. E também a gente tá fazendo uma cobertura completa. Sobre a atualização do Natal 2022 do PK-XD. O Natal Verso. Beleza? Valeu, galera. Até a próxima. E tchau! Vamos lá! Unicórnio e biscoito. Vou virar... Ai, meu Deus. Eu tenho que virar o que eu era antes, né? Porque é pequenininho ainda. Meu Deus do céu. Tchau! Tchau!